Ana Clara usa o transporte por aplicativo praticamente todos os dias, mas ultimamente tem encontrado dificuldades para encontrar um motorista que aceite a corrida. Geralmente eu pagava 5 reais, agora eu estou tendo que pagar 10, 15, já chegou até ser cobrado 20 reais em horário de pico e eu tenho muita dificuldade também para ter a corrida aceita. Andar de carro por meio de aplicativos de fato ficou bem mais caro. Antes o serviço era conhecido justamente por causa da agilidade e dos preços mais acessíveis. O encarecimento do custo operacional de quem trabalha como motorista por aplicativo subiu demais e os clientes já sentem no bolso o peso desse aumento. Segundo o IBGE, a prévia da inflação teve alta de 1,17% em novembro, a maior variação do mês desde 2002. Em Goiânia, esse foi o maior índice desde 2005. E o destaque para a Goiânia é que dentre as 16 localidades apuradas pelo IBGE, nós tivemos o maior índice que foi de 1,86% para esse mês. Segundo o IBGE, o resultado foi puxado pela energia elétrica e também a gasolina. Em caso da energia elétrica, nós tivemos uma elevação maior do que em outras regiões, especialmente pela autorização da agência reguladora para que houvesse um reajuste das tarifas praticadas pela Enel. Não só aqui em Goiânia, mas também nos outros 236 municípios de Goiás atingidos por essa concessionária de energia. Emerson trabalha como motorista por aplicativo há muito tempo. Hoje uma locadora aloca um carro a 2 mil reais para poder se rodar 6 mil quilômetros. Com 6 mil quilômetros, um motorista de aplicativo consegue fazer seus 7 mil reais. 7 mil reais ele vai gastar metade de combustível, 50% de combustível. Então ele vai pagar o aluguel dele de 2 mil, vai sobrar 800 reais para ele no final do mês se ele não comer nada na rua. Ele vai gastar com alimentação na rua, ele vai trocar figurinha, vai ficar elas por elas. Aqui no estado, bem no começo, bem no auge mesmo, nós já tivemos cerca de 40 a 50 mil motoristas inscritos para trabalhar como motoristas por aplicativo. Só que rodando mesmo, foram cerca de 25 a 30 mil. Só que esse número caiu muito por causa do custo operacional. Combustível caro, pneu caro, manutenção, aluguel de veículo, tudo isso encareceu bastante. E muitos motoristas acabaram desistindo da profissão. Quem ainda resiste e ainda hoje trabalha como motorista por aplicativo, teme que essa profissão aqui no estado deixe de existir. Enquanto as plataformas não reajustarem ou os governantes não reajustarem os valores, incentivar, igual em outras cidades tem um incentivo com combustível, com algumas isenções, a gente não vai conseguir trabalhar. Então o futuro pode ser que acabe o motorista de aplicativo. E quem não se profissionalizar, muitos motoristas estão voltando para a profissão que antigamente ele exercia. Ele prefere ser CLT do que ele ficar sofrendo na rua o dia todo.